Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. A partir de agora vamos discutir um tópico intrigante que envolve o renomado cosmologista e seus alertas sobre os riscos potenciais associados aos aceleradores de partículas. Certamente, é um assunto que nos faz questionar a segurança de experimentos que desvendam os segredos mais profundos da matéria e do universo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos mistérios. Os aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons, de sigla LAAC, são ferramentas poderosas que impulsionam partículas a velocidades incrivelmente altas, permitindo colisões que revelam novos segredos do mundo subatômico. No entanto, essas colisões de alta energia não estão isentas de preocupações. Em seu livro, On the Future, Prospects for Humanity, Martin Rees apresenta perspectivas sombrias sobre os aceleradores de partículas. Ele menciona a possibilidade de um buraco negro se formar e absorver tudo ao seu redor, bem como a ameaça dos chamados Strangelets. Partículas que, sob certas condições, poderiam transformar toda a Terra em uma esfera densa do tamanho de um campo de futebol americano. Além disso, Rees alerta para o risco de uma catástrofe cósmica que poderia afetar não apenas a Terra, mas todo o espaço. Mas, devemos realmente nos preocupar? A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, responsável pelo LAHC, afirma que as colisões no acelerador não representam perigo, destacando que fenômenos semelhantes ocorrem naturalmente na Terra devido aos raios cósmicos. Além disso, a questão dos Strangelets, foi analisada no contexto do Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, sem resultados alarmantes. Até mesmo o falecido Stephen Hawking expressou confiança na segurança dos aceleradores de partículas, ressaltando que colisões de alta energia ocorrem constantemente na atmosfera da Terra, sem consequências catastróficas. Então, o que devemos fazer diante dessas preocupações? Martin Rees nos lembra que a inovação científica frequentemente envolve riscos, mas esses riscos não devem nos impedir de buscar o conhecimento. No entanto, ele nos alerta para a necessidade de cautela ao realizar experimentos que criam condições extremas e únicas. Em última análise, a discussão sobre os riscos associados aos aceleradores de partículas é necessidade e nos lembra da importância de equilibrar a exploração científica com a segurança. Continuaremos a explorar os limites da ciência, mas sempre mantendo um olhar crítico sobre as potenciais implicações. O que vocês acham dessa questão? Deixem seus comentários e compartilhem suas opiniões. Obrigado. 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 Obrigado.